Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis de iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar a pronúncia de algumas palavras que começam com CH e SH. Let's get started! SH tem o som de SH. Repita as palavras em inglês. SHOWER SHELTER SHIP SHOE SHUT SHARE SHORT SHELL SHARK SHOULD CH Tem som de CH. Repita as palavras em inglês. CHIP CHAT CHEAP CHESS CHOICE CHEESE CHAPTER CHICKEN CHILDREN CHERY CHALLENGE That's amazing! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Thanks for watching, practice every day and I'll see you next time. had acağım! chac chac